Música Então, vamos lá, vamos lá. Então, estamos fazendo isso no Brasil. Então, a gente tem que entender o trabalho, o que é o processo de progressão. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Islay Vibak Kujun Nyodesh Pálanggarela o alimento dos anos da vida de um tempo e asar a Kua Nifadhantha. Desse é family. A Kua Nifadhantha, em que no país. O que as pessoas em que a vida de um tempo de uma vida? Muito obrigado, e muito obrigado! Ex неj explicar ... ... ... ... ... ... ... Então, você vai nos ouvir, você vai nos ouvir, você vai nos ouvir, você vai nos ouvir.